No começo, era aquela preocupação da família. O Felipe não sai mais da frente do computador, ele só quer saber de jogos. Eram mais de oito horas por dia, com os olhos vidrados na tela e as mãos ágeis nos comandos do controle remoto. A paixão pelos joguinhos começou aos seis anos de idade, quando ele ganhou o primeiro videogame. A coisa foi ficando mais séria, mas os pais estavam sempre ali, orientando para que, além dos games, Felipe também se dedicasse aos estudos e outras atividades. Desde pequeno, na verdade, nós demos para ele um Nintendo. Então, ele estava com seis anos, mais ou menos. E disso, ele foi jogando, Mario, esses que eram da época. E agora ele está nesse jogo aí, que é uma luta. Ele é uma luta entre dois personagens. E acabou que a gente falou assim, então tá bom, nós vamos estar aí junto com você nessa. Na pandemia, o que era apenas um hobby, e a diversão favorita, se tornou um trabalho remunerado. E o pagamento vem em dólar. Felipe, que nas redes é mais conhecido pelo apelido, Ferps, se descobriu um grande talento. Ele mandava tão bem nas disputas que passou a pontuar alto, vencer campeonatos online, acumulando medalhas, troféus e premiações, que podem chegar a 10 mil dólares. A partir dali, entrou para uma plataforma onde dá aulas sobre jogos. E está entre os treinadores mais procurados. Eu consegui entrar no Metafai, que é uma agência de coaches, que é a maior de esportes do mundo inteiro. Então, eu dou aulas para os gringos lá, gente de fora, e é bom que eu treine o meu inglês também. E acabo ganhando em dólar, né? Então, valoriza bastante o trabalho. E eu tenho muita, muita gente querendo aprender a jogar comigo, o que eu faço, o personagem que eu uso. Então, é um retorno muito bom. E algo que eu me divirto fazendo, porque eu gosto muito de ensinar para outras pessoas também, algo que eu gosto bastante. O jogo preferido dele é esse de luta entre dois adversários, com movimentos mais livres e espontâneos. Aos 20 anos, Felipe é um dos destaques nacionais nessa modalidade. No último campeonato internacional, foi o único brasileiro selecionado. E pegou logo um pódium. Em agosto e setembro, tem mais. Vêm por aí duas competições nos Estados Unidos, e ele se prepara do jeito que mais gosta, jogando muito. A próxima vai ser onde? Então, vai ser agora em Washington, em Chantilly, em nome da cidade. Vou lá, se chama Super Smash Con, o torneio é o maior evento de Smash do mundo. Então, eu vou lá, vai ter umas 4 mil pessoas no evento, e vou tentar dar a minha melhora e representar o Brasil. Essa vaga em setembro, caso dê tudo certo, consiga entrar pelos votos e pela atuação, vou para Los Angeles jogar. E é algo que eu quero bastante, porque é um evento muito prestigioso, e é algo que é um sonho meu, assim, de entrar. Felipe é uma inspiração para os irmãos mais novos. Eu fico orgulhoso. Eu jogo também outros jogos, Fresh Night, Smash também, Multiverse, as coisas. Street Fighter? Eu aprendo. Aproveita para pedir umas dicas, daí como é que é? Ele mostra uns golpes para mim. E o que antes era uma preocupação, hoje virou orgulho. É um trabalho, sim, com certeza, como qualquer aí que a gente faz, igual eu sou corretor, é um trabalho dele. Se dedica todo dia, então, assim, hoje ele é coach também do jogo dele, então ele tem alunos, então, assim, é uma profissão dele hoje. Ele sabe que o que ele está fazendo é uma coisa que ele gosta, mas é um negócio que está dando retorno, né? E tem que ser sério em tudo que faz, né? Hoje o Felipe, ele se profissionalizou, ele trabalha, ele ganha dinheiro, né? O emprego dele é ensinar outras pessoas também a jogar, só que ele faz isso de forma online. Hoje o desafio dele vai ser me ensinar a jogar um pouco, pelo menos a dar alguns golpes aqui. Olha, o desafio dele vai ser grande, gente, porque eu nunca joguei isso. Vamos lá, então, ver. Vamos lá, eu aprendi alguma coisa? Aprendeu, sim. Já aprendeu a não cair, a andar e a pular, está ótimo. Já está melhor que muita gente. É um bom começo. Cada um no seu quadrado, não é mesmo, Felipe? Eu, como jogadora, sou uma ótima jornalista. Mas vai lá e arrasa!